Lusenberg Santana é formado pela Escola do Bolshoi no Brasil. Com 18 anos, ingressou na Royal Winnipeg Ballet, no Canadá, onde permaneceu por cinco anos. Durante esse tempo, conheceu diversos coreógrafos em inúmeros países e atuou como príncipe de O Lago dos Cisnes e de O Quebra-Nosas. Em 2017, depois de uma pequena passagem pelo Tulsa Ballet, ingressou no Balé Astéreas, no Japão, dançando o Grand Paddedé de Esmeralda. Em 2018, entrou para o Houston Ballet e, no ano seguinte, foi promovido a demi-solista, adoando também como solista e como príncipe O Quebra-Noses de Stanton Welch, Three Proludes de Ben Stevenson, Josef II e Marie Antoinette, entre outros. Lusenberg, que bela carreira.